Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGazJTRD, e no vídeo de hoje, a pedido de um inscrita, eu resolvi trazer um vídeo comparando vários pós-baratinhos. Nesse vídeo, eu vou aplicar eles junto com vocês, vou contar como é que fica o efeito na pele, a textura, vou falar quanto custou cada um, e finalmente, coroar o rei dos pós-baratinhos. Então, se você já gostou da ideia e já quer descobrir comigo qual é o melhor pós-baratinho, já deixa o seu like aí embaixo, e se você é novo por aqui, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo! Então, gente, pra o vídeo de hoje, eu vou comprar seis pós-baratinhos, mas antes de começar, eu vou mostrar individualmente cada um deles pra vocês. O primeiro que eu vou mostrar é o Banana Powder Fixador da Louis Anse. Eu usava bastante esse pó no comecinho do canal, quem tá aqui desde o início lembra. Eu lembro que eu comprava ele na faixa de R$12,00, mas essa última vez que eu comprei, eu paguei R$15,00 nele. Nessa mesma pegada de embalagem, o próximo pó é o Amand Glamorous Powder da Belly Angel. A embalagem parece muito com o Banana Powder da Louis Anse, é bem naquela pegada das embalagens da Ben Nye. A sonda pra esses próximos, que estão com a embalagem meio destruidinha, mas vocês já viram no canal. Esse aqui é o Bright Touch da Ruby Rose, lembrando que esse aqui é a cor Light Neutral. Ele é um pó solto, que foi lançado há um tempinho atrás pela Ruby Rose. E esse aqui é o Matte Touch. Perdoa a embalagem que tá toda riscada, a impressão desse produto não é tão resistente. E lembrando que eu paguei R$12,90 em cada um deles. E os dois últimos são o meu queridinho do momento, que eu tô mais amando, é o Microfinish Powder Pó Translúcido da Playboy. Eu comprei esse pó por exatos R$13,90. E esse aqui, que eu nem testei ainda, é o pó facial ultra fino da Fenza Makeup. Nesse aqui, eu paguei R$13,90 também, igualmente o da Playboy. Então, pessoal, pra adiantar o vídeo, eu vou cortar ele agora e vou voltar com a minha pele pronta pra ser salada. Então, eu já volto. Tô de volta, fiz a minha pele. E vamos passar pra o teste dos pós. Então, os dois primeiros são Louis Ance Banana Powder Fixador e Belly Angel Armand Glamorous Powder. Vamos começar com o da Louis Ance. Vou vir na minha esponjinha, que vocês que me acompanham sabem que é o método que eu prefiro aplicar pó. E vou vir aplicando aqui abaixo dos olhos. Vou deixar o pó da Louis Ance assentando desse lado do meu rosto. Vou partir pro outro lado, lembrando que eu tô usando o outro lado da esponjinha. Apliquei o pó com esse, vou usar esse outro aqui. E vou aplicar o Amand Glamorous Powder da Belly Angel. E agora o que eu vou fazer é esperar um tempinho pra deixar essa maquiagem assar um pouquinho. E já já eu vou vir tirando o excesso pra contar pra vocês o que eu realmente achei. E agora, em um outro pincel, eu vou tirar o excesso do lado Belly Angel. Então, esse aqui é o resultado depois que eu tirei o excesso de pó do meu rosto. Não apliquei nenhuma bruma. Primeiramente, nós temos o lado Louis Ance. O pó tem uma textura bem fina e bem macia. E no meu rosto, ele transferiu bem macio também. Não tão macio quanto outros pós, mas é uma textura bem confortável. Não tô sentindo a minha pele pesar. E ao toque, ela desliza muito bem, sabe? Já testei esse pó antes, por várias horas. E ele segura relativamente bem a minha maquiagem. Ele não tem muito cheiro, o que é algo que me agrada. Eu geralmente não gosto muito de um pó que tem fragrâncias fortes. Nada que tenha fragrâncias fortes, na verdade. Porque geralmente me irrita. O fundo do banana é um dos que mais se adapta a vários tons de pele. Por isso ficou tão famoso. Na minha pele, eu gostei bastante. Eu tenho um fundo de pele amarelado, então eu acredito que combinou muito. E agora, vamos partir para o pó Pele Angel. Eu escolhi um pó translúcido. E, pelo menos na hora de tirar o excesso, eu já percebi que foi bem mais difícil de tirar. Lembrando que dos dois lados, eu tirei com pincéis de cerdas sintéticas. São o mesmo material. Geralmente, pós translúcidos dão esbranquiçadinho. Mas eu achei que foi demais dessa vez. Quanto à textura, é realmente macio também. Mas eu achei ele meio grosso. Não no sentido que as partículas de pó sejam grossas. Mas é como se elas se amontoassem. E aqui, marcou bastante os pontinhos. Tá vendo que aqui parece que tinha pigmento branco ou coisa do tipo? Lembrando que eu não passei uma bruma ainda. Então vamos ver se isso é consertável com uma bruma, né? Olha só. Não sei se vocês conseguiram pegar. Mas agora que eu apliquei a bruma, eu gostei muito mais desse lado do que eu tinha gostado antes. Os acúmulos de pó que estavam nessa região aqui sumiram. Ficou um pouquinho aqui ainda. Mas eu vou dar um desconto porque eu tô com espinha aqui. Então, vamos só ignorar esse fato. No entanto, do lado da Louis Ancy, eu não tive esse problema e eu não teria que aplicar uma bruma. É claro que eu aplicaria depois porque eu sempre faço isso na minha maquiagem. Mas se, por exemplo, você não tem esse costume ou se você não tem essa prática durante a sua rotina de maquiagem, isso não seria uma preocupação pra você. Então, ponto pro da Louis Ancy. Banana Powder Fixador e I Made Glamorous Powder. Vou colocar ambos aplicados no meu rosto. Vou agora tirar essa maquiagem e voltar com a mesma base, corretivo e contorno que eu tinha usado antes pra testarmos os próximos pós. Pronto, gente. Tô com a minha pele pronta pra ser selada novamente. No caso, como eu já resenhei esses dois pós, eu já sei exatamente o efeito que eles vão dar. Então, eu vou aplicar eles rapidinho pra vocês. Vamos começar pelo Bright Touch. Vou aplicar ele do lado esquerdo do meu rosto. E agora vamos pra o Matte Touch. Vou aplicar ele do lado direito do meu rosto. Então, como vocês claramente podem ver, vocês já cataram que ambos os pós oxidaram, né? Lembrando que ambos os pós são da cor 1, Light, Neutral, Neutro, Claro. Limpei os pincéis que eu usei anteriormente e vou tirar o excesso primeiro do lado Bright. Esse aqui é o lado que eu apliquei o Bright Touch. E esse aqui é o lado que eu apliquei o Matte Touch. Ambos os pós têm uma textura bem macia e eles são finos. Tanto que esse pós dispersa no ar com muita facilidade. Eu vermentemente acredito que a fórmula desses pós seja muito igual. Talvez mude uma coisa ou outra. E realmente eu tava certo. Se vocês lerem os ingredientes, é a mesma coisa. Tanto do Bright quanto do Matte. O Matte, na verdade, fica matte mesmo. Mas o Bright não tem nenhuma partículazinha de brilho. Ele também não ilumina mais do que o lado matte. Mas pra falar a verdade, é uma pele bem bonita. Não lembro se eu cheguei a usar esse pó com uma bruma, porque eu usei ele pouquíssimas vezes. Mas vou aplicar uma bruma aqui pra vocês. E olha só, vou usar o meu espelho de zoom aqui, porque eu realmente queria muito descobrir alguma diferença entre esses dois pós. No meu comparativo específico desses pós, eu falei que eles são a mesma coisa. E é o que eu sinto, eu não vejo diferença entre esses dois pós no meu rosto. O lado Bright não apresenta mais brilho, não apresenta mais impacto, nada. Então pra mim, esses dois pós são bons pós matificantes. E se você gosta de uma make mais natural, que não dê aquela iluminada pá, que é como eu prefiro. Talvez esses dois pós funcionem muito bem pra você. Lembrando mais uma vez que tem uma resenha específica desses pós aqui no canal. Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra você conferir depois que esse vídeo acabar. Mais uma vez, eu vou tirar minha maquiagem e vou voltar aqui com ela pronta pra ser selada. Pra nós passarmos pra os últimos testes de pós. Pronto, gente, pela terceira e última vez desse vídeo. Tô com minha pele pronta, já vou selar elas e fazer o teste. Mas antes, gente, já deixa o seu like aí embaixo. Porque hoje a minha pele tá tão sensível. E eu já tirei e coloquei maquiagem pela terceira vez hoje. Então, eu mereço esse like. Vamos agora pro teste final. O pó da Playboy se tornou um dos meus favoritos. Desde que eu descobri ele no vídeo Testando Baratinhos. Que você pode assistir clicando aqui, depois que esse vídeo acabar. Desde aquele vídeo, eu tô apaixonado por esse pó. Mas, recentemente, eu comprei esse pó facial ultra fino da Fenza Makeup. E eu achei a embalagem deles bem parecidinhas até. A cor também é levemente parecida. Mas também nunca desceu da Fenza. Pra quem acompanhou lá o último vídeo, então pra quem tem esse pó, sabe que o pó da Playboy vem com esponjinha. Que inclusive eu não uso. Mas vale ressaltar que dentre todos os pós que nós testamos até agora, é o único que vem com esponja. Não que eu ache isso útil, né? Porque eu não uso. Mas pra quem gosta de produto que vem com esponja, já fica a dica. Como eu não usei o pó da Fenza, tá lacrado ainda. É muito ruim tirar com unha, gente. Ai, não! O Acre rasgou! Consegui! Caramba, gente, eu sou lendária. Vou começar com o meu favoritinho, que é o da Playboy. Vou aplicar ele no lado esquerdo do meu rosto. Gente, se durante esse vídeo eu estiver falando esquerdo e direito, e vocês tiverem vendo ao contrário, é porque quando a câmera grava a imagem, ela vira, viu? Lado da Playboy selado e vou selar com o pó da Fenza. O pó da Fenza tem uma fragrância. Não é uma fragrância que eu colocaria num pó se eu estivesse fabricando, mas não chega a me irritar. E é bem suave, sabe? Selei aqui meu rosto, acho que eu selei até demais. Vou deixar ele assentando um pouquinho, mas enquanto isso a gente já vai conversando sobre os fatores importantes dos produtos. Vou dizer que o pó da Playboy tem um toque extremamente macio, e quando você vai espalhando, ele fica tão fino que praticamente some. O pó da Fenza consegue ser igualmente macio, mas mais fino ainda. Vocês podem talvez não estar pegando aí a cor na câmera, mas pessoalmente eu tô vendo que esse pó aqui, ele é um pouco mais frio do que esse. A minha cor no pó da Playboy é a número 1, e no pó da Fenza é a cor bege claríssimo. Mais uma vez, já tô com os meus pincéis limpos pra tirar o excesso. Esse aqui é o da Playboy, eu já sei mais ou menos como é que ele vai se comportar. Vou vir do outro lado, tirando o excesso do pó da Fenza. E gente, a primeira coisa que eu vou falar é que eu tô numa onda de sorte pra pó ultimamente, porque esses dois foram literalmente os últimos dois pós que eu descobri. E eu amei os dois. O da Playboy eu já sabia, pontos que eu posso falar pra vocês, é que a textura dele é extremamente macia no rosto, assim como no toque. Ele deu uma iluminada legal no meu rosto, não acumulou nas minhas linhas finas, não acumulou partículas de pigmento também, transferiu, sabe? Quando você aplica um pó que acumula e fica tipo aquelas bolotinhas. E preciso dizer que mesma coisa aqui no da Fenza. Eu senti que o da Fenza esbranquiçou um pouco mais do que o da Playboy, mas ainda assim ficou tão lindo o acabamento e tá tão macio. Inclusive, acho que esse lado da Fenza tá mais macio do que o da Playboy, viu? Minha pele tá muito bonita nos dois lados. Fenza não ficou nem um pouco atrás do da Playboy. Isso aqui, a minha pele ainda tá seca, tá? Vou aplicar uma bruma pra vocês verem o efeito também, assim como eu fiz nos outros quatro pós. Apliquei a bruma e já deu uma secada, tô um pouquinho mais de perto aqui pra vocês conferirem o acabamento. Desse lado temos o da Playboy. Não mudou muita coisa com a bruma, o acabamento já tava muito bom antes. O lado da Fenza já tava muito bom e continuou muito bom também. Acredito que a bruma não tenha mudado nada de relevante. Então, eu vou terminar minha maquiagem pra gente poder conversar sobre o veredito dos pós. Então, terminei a minha maquiagem. Vamos só passar rapidamente de volta por cada um dos pós pra eu falar pra vocês o que eu achei. Em ordem, o pó da Louis Ansi, muito bom, não usava há muito tempo. A cor banana, que é essa que eu tenho, funciona muito bem pra várias tonalidades de pele. Textura macia, deixou um acabamento legal na minha pele. Prefiro com água termal, mas ainda assim, um ótimo produto. Pó da Belly Angel, eu não gostei tanto. Ele acumulou e marcou muito em muitas partes do meu rosto, que outros pós jamais marcam. Eu sinto que a forma dele se misturou muito e talvez as partículas de pó se pressaram demais e marcaram em alguns lugares nada a ver no meu rosto. Passando pro Bright Touch da Ruby Rose, me decepcionei porque ele não é bright, ele não tem partículas de brilho, ele não ilumina mais do que outros. E o mate tem um cheiro ruim, ou seja, se você quiser um pó mate da Ruby Rose, vai no Bright, porque apesar de ser Bright, ele é mate. Pó da Playboy, meu querido, e o pó da Fenza, meu novo querido. Ambos são excelentes, ambos finalizaram a minha maquiagem de uma forma excepcional. Não possuem cor, o da Fenza esbranquiça pouquíssima coisa a mais do que o da Playboy, mas ambos os acabamentos ficaram perfeitos e ambos têm o mesmo preço, de R$13,90 pelo menos, eu paguei o mesmo preço nos dois. Conclusões, se eu fosse recomendar qualquer um desses pós, eu te recomendaria Fenza ou Playboy. Não vi testes desses pós em todas as tonalidades de pele, mas pelo da Fenza ter esbranquiçado levemente no meu rosto, eu acredito que ele também esbranquiçaria peles mais escuras. Então daqui, os meus favoritos são Playboy, Fenza e Louis Ansi. Um que eu não gostei, mas também não odiei, é o Bright Touch da Ruby Rose. E os meus menos favoritos são o Match Touch da Ruby Rose, por causa do cheiro dele, que eu já impliquei várias vezes aqui no canal. E o meu menos favorito, me surpreendeu, que é o da Belly Angel, o A Man Glamorous Powder. Então é isso, dos pós baratinhos que eu testei hoje, esses aqui são os meus favoritos. Eu absolutamente amei o acabamento que esses pós deram no meu rosto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, já deixa o seu like aí embaixo pra ajudar no desempenho do vídeo. Se você é novo por aqui, vamos se conhecer melhor, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra receber os vídeos novos em primeira mão. Temos vários outros vídeos aqui no canal, então dá uma entrada aí e confere os vídeos antigos porque tem muito conteúdo. Conteúdo não só aqui, mas lá no Instagram também, em arroba.gratrd. Vai lá conferir que lá tem vários looks de maquiagem, vários mini tutoriais pra você que são bem rapidinhos pra você aprender looks de maquiagem novos. E até mesmo looks do dia, porque blogueira que é blogueira tem que postar look do dia, né? Comenta aí embaixo se você já testou algum desses pós, qual é o seu pó favorito, se você conhece algum outro pó baratinho que não entrou nessa lista. E com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finalzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you! E aí Tchau, tchau